Na verdade, com o X-Valor a gente tem muitos projetos. A YALA em Haiti, a gente tentou realizar um filme que tem como um título, acho que é o jogo contra o pobre. É um filme que a gente quer realizar. E se não for realizada a YALA em Haiti, agora a gente está aqui no Brasil, acho que a gente vai trabalhar para realizar outra coisa, como eu tenho que fazer um e-commerce também, o marketing digital, sobre esse X-Valor, e valorizar para a gente que quer fazer uma coisa boa também. Essa é a minha missão aqui no Brasil, é trabalhar para cuidar com a minha família também. Beleza. E agora o Gregorio Colini sempre esteve aqui, também contou a história que ele foi para vários países, e aí surgiu uma música, e você tem uma música nova, beleza. Não, primeiro tem que passar hoje uma música dele, que fala sobre como o Brasil está aberto para nós aqui no Brasil. Isso, vamos tocar ela? Já tocar, hoje de Gregorio, essa é o Tâncio. Rotação, quer dizer, alta tensão, em português, né? Sim. Gregorio Colini. Aqui no Brasil é nosso. Aqui no Brasil é nosso. Aqui no Brasil é nosso. O Brasil é nosso. Está no vivo? Está ao vivo? Não. Está ao vivo? Nem? Vamos fazer meu vídeo Pap! Isso é a sua tentativa, não é? Vamos abrir vídeos, vamos fazer isso? Vamos ver com você Aqui o nome do Brasil e do NOS Alesas Eu vou deixar o seu bairro E eu vou deixar o bairro E eu vou deixar o bairro